A Unicred Porto Alegre, na última quinta-feira, dia 23 de junho, trouxe o show de Clóvis Tavares como atração principal do evento dos aniversariantes do segundo trimestre de 2016. Tavares recebeu quatro top de marketing da Associação dos Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil, a ADVB, devido a sua criatividade em combinar o marketing com mágica. A Unicred Porto Alegre, tradicionalmente, prestigia os seus associados com quatro eventos anuais para os aniversariantes de trimestres. Em todas as ocasiões, os cooperados contam com um show de prêmios especiais. Roda a matéria! Mais um evento Unicred, encontrando minha querida Zélia, é sempre um prazer te rever. Ainda mais num momento de confraternização, Unicred sempre preocupada com seus associados, hoje com brindes, surpresas, com frio, mas tem calor humano também. Aqui vai ter muito calor humano, né? A gente vai receber agora os associados do trimestre de abril, maio e junho, né? Nesse dia frio, mas a gente vai rir bastante no evento de hoje, né? A atração era maravilhosa, foi escolhida assim com muito cuidado para promover diversão, né? E dar um presente para os associados, né? Eu acho fantástica a ideia da pessoa estar ali na plateia, bota a mão embaixo do banco, tem um número, tem surpresa, assim, vinícola. E essa atração, ela é interessante porque interage com o público, né? Então as pessoas ficam perguntando assim, mas será que você é chamado? Eu não sei, né? Mas alguém vai ser, algumas pessoas sim. Então isso é muito legal, né? Ah, é importante a gente poder trazer o associado para esse mundo, assim, mais lúdico. A gente sair um pouco da rotina, né, Azélia? É esse momento que a gente vive, né? Para as pessoas rirem um pouquinho, encontrar pessoas conhecidas, amigas, né? Para ver um lado positivo de tudo isso. Verdade. Vou liberar ela, então, para cumprimentar o resto do pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, Marta. E o Rodrigo Lima, gerente de marketing, presente no evento da Unicred. Rodrigo, fiquei sabendo que vai ter uma atração super especial hoje. É uma atração bem especial, importada, veio da Espanha, para a gente conversar com os nossos associados, comemorar os aniversários. E essa comemoração dos aniversariantes é um momento especial. Eu estava conversando com a Azélia, para a gente sair um pouco da rotina, trazer o pessoal, assim, para um mundo mais lúdico, descontração. Essa é a ideia, né? Que nós, como instituição financeira, também estejamos próximos dos sócios com eventos de entretenimento, né? Para que eles também convivam com a gente, não só a partir do ponto de vista de produto financeiro, mas que a gente também esteja presente na vida deles, nesses momentos importantes. E esse setor do marketing, ele está sempre preocupado também com essa dinâmica de trazer algo novo, de mostrar para o associado que as coisas não precisam ser exatamente aquela rotina sempre. Sim, a ideia é essa, tanto para o associado, para os filhos, né? Em todas as gerações da família, para que a gente possa estar contribuindo também e participando desses momentos bacanas. Aí, parabéns, obrigada. Obrigado, obrigado a vocês. Diretor-geral da Unicred, Batista, ao meu lado. Batista, esse evento já está se tornando tradicional. É um evento, realmente, já é tradicional, há vários anos que nós vemos fazendo. Para nós é uma alegria, uma satisfação muito grande, porque é uma forma lúdica de nós nos encontrarmos com os nossos associados. A Unicred se diferencia de qualquer outra instituição por ter esse carinho no trato com seus associados. Claro, somos uma instituição financeira também, mas nós temos muito mais e entregamos muito mais do que meros serviços financeiros. Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui, podendo contar com essa plateia, esse pessoal que vem aqui se divertir com uma apresentação de um consultor, desta vez um consultor espanhol, mas na realidade é um brasileiro, que é uma pessoa com profundos conhecimentos, inclusive em cooperativismo, e ele consegue divertir a plateia de uma forma muito interessante, porque ele alia magia com piadas, com conhecimentos de cooperativismo. É um show muito interessante, muito bom. O associado, ele vem, ele reencontra as pessoas, ele participa de sorteios, e ainda tem todo esse espetáculo, teatro. Normalmente nós fizemos esse evento já tradicional, são quatro ao ano, são os aniversariantes do trimestre. Então as pessoas também, por terem o aniversário nos mesmos períodos, serve também como um ponto de encontro dos próprios sócios, que se conhecem muitas vezes aqui e acabam estabelecendo amizades, etc. Que é uma das coisas que nós queremos também na Unicred. Parabéns, diretor, por toda essa mobilização em torno das pessoas, que a gente possa realmente repensar valores importantes no dia a dia. Eu acho que num momento como esse, que a gente vive tantas situações adversas, num momento como esse, eu acho que é muito importante, e a Unicred está sempre presente, trazendo o que há de bom, o que há de melhor para o seu quadro social. E a atração da noite, professor Clóvis, fará o personagem Juan Tanameira. Juan Tanameira falará sobre? Falará sobre confiança, falará sobre inovação, criatividade, falará sobre vencer a crise usando o otimismo, falará sobre ver o futuro com olhos de um médico. O médico tem que olhar com esperança, né? Então, esse personagem vai passar toda essa motivação para esse público e vai ser um evento inesquecível. E se eu perguntar para o personagem Juan, o que eu posso fazer para melhorar a crise, sair dessa situação, o que você me diria? Precisa de um mágico. Deixa eu pegar aqui o personagem para você ter uma noção. É lógico que isso aqui vai passar depois que já fez o evento, então o pessoal não está vendo. Bom, o personagem Juan Tanameira é mais ou menos assim. Buenas noches, senhoras e senhores convidados do evento Unicred. Hoje estamos aqui para falar de motivação, de esperança e acabar com a crise. Este é o personagem mais importante do mundo, espanhol. Muito bem. Esse é o cara. Eu tenho certeza que as pessoas irão adorar. Os associados vão se divertir muito. Tchau, gente. E aí Tchau.